Salmo 81, versículo 10, tá bom? Quero falar bem breve algo sobre contribuição. Salmo 81, 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te enxerei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que os entreguei aos desejos do seu coração. Andaram segundo seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Em breve, quando irmãos? Em breve, há um processo, amém? Em breve eu abateria os seus inimigos, e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter se iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. Eu os sustentaria com o trigo mais fino, e os sustentaria com o mel saído da rocha. Então, Deus respeita a decisão de Israel, e respeita a nossa decisão. Irmãos, decisão é coisa importante, sabe por quê? O diabo e Deus respeitam a decisão. A liberdade dos filhos de Deus está onde? Na decisão. A capacidade de nós escolhermos. E aquilo que você escolher, é o que vai ser respeitado no reino espiritual. Isso é uma coisa extraordinária, se nós pensarmos. Quando nós não tínhamos o Espírito Santo, e algo da nossa carne queria nos arrastar, nós escolhíamos ceder, porque nós éramos fracos. Então, o inimigo aproveitava a nossa escolha de ceder. Agora que nós somos fortes no Senhor, continuamos sendo atacados. Mas, temos a condição de escolher, renunciar. Isto é, todo pensamento, todo desejo, todo sentimento contrário à Bíblia, está sob o nosso domínio. Porque nós podemos, essa liberdade dos filhos de Deus, escolher o contrário da nossa carne. E Deus precisa dessa escolha, assim como o inimigo precisava, da escolha do Adão e Eva, entregar o governo para ele. Deus precisa dessa entrega continuada, para ele restaurar. Ele está dizendo que é um processo, uma sinergia, uma parceria, aonde se eu me manter reto, Deus, no seu tempo e seu modo, irá cooperar com a minha decisão de me manter reto. Mas aqui aconteceu o quê? No meio do caminho, Israel, decidiu sair da posição, do que Deus tinha para ele. E aí Deus diz, olha, eu te saciaria com o trigo, mas fino, e saciaria com o mel sair da rocha. Trigo é o pão, que é Jesus, e mel é a doçura do Espírito Santo, que é alegria, a paz, o amor do Espírito Santo. Aqui tem uma promessa de recompensa, mas há um processo, e nesse processo, Deus respeitou a decisão, e agiu de acordo. No caso de Israel, perderam. No nosso caso, não vamos perder. O que está? Deus precisa, de uma resposta continuada, da minha e da sua parte, para que o processo, chegue à restauração. Tudo foi deformado na queda. Nossos sentimentos estão fora do lugar, nossos pensamentos, desejos, situações, circunstâncias, pessoas, família, tudo está fora do lugar. É um caos. Agora, Deus vai colocando os pingos nos risos. E, isto que ele faz, fez com Abraão, durante um processo, fez com José, durante um processo, fez com David, durante um processo, mas, meus irmãos, a carne tem as suas opiniões também. e pode estragar tudo. Eu e você. Nossa carne pode, no meio do processo, mas não vamos, amém? Quem crê que nós não vamos? A nossa carne pode decidir. Há labirintos, o caminho do Senhor é reto. O Senhor disse em 1 Samuel 20, versículo 3, há um passo entre mim e há morte. Basta com que eu decida errado, que a partir dali, quem vai governar a minha vida é o diabo. Se eu decidir agir pela fé, quem que vai governar a minha vida? Deus. E se eu decidir me preocupar, e não me arrepender, e ficar na frequência de, Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo, Deus não está me atendendo, Deus esqueceu de mim, quem é que vai agir? Na questão do coração, Deus vai continuar agindo, o Senhor continua amando e perdoando. É, em todas as cenas falamos isso? Mas, eu vou perdoar se a pessoa for legal. Não, eu vou perdoar a pessoa, porque senão o capeta vai ter lugar na minha vida. 2 Coríntios 2, 10. Eu vou perdoar, para que Deus seja comigo, porque Deus não é com magoado. Mas Deus é com aquele? Não sei, isso é Ele, estou falando comigo. Ei, minha alma, escapa-te. Ló falou, mas será que os sodomitas aí vão ser salvos? Ei, Ló. Quando Deus falou com, Jesus falou com Pedro, Pedro, óbvio, você precisa passar isso pelo Evangelho. Ele falou, e João? Ele falou, cuida da tua vida. João, a vida é dele. Eu cuido, eu vou tratar com ele. Ponto certeza que, nos olhos de Deus, ninguém escapa nada, né? Então, é muitos perigos, irmãos. Eu quero orar, para a sua vida, que Deus dê sabedoria, para fazer escolhas. Porque uma escolha errada, irmãos, pode custar, todo o processo. Se eu sair da posição, Deus não será comigo, até que eu me arrependo aí, corte a posição. Porque Deus, não quebra leis, por causa do nosso sofrimento. Deus não sai da posição, porque, eu estou sofrendo. Mas, se eu ficar firme na fé, Deus fará. Irmãos, o justo viverá da, fé. Acontece o que acontecer, meu irmão, minha irmã, teu guia, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Palavra de Deus. Não é o que o pastor acha, o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu imagino, o que eu decido. O que eu decido, tem que ser, bíblico. Irmão, se eu tomar uma decisão, eu vou para São Paulo, Deus vai colocar um anjo, e vai impedir para São Paulo? Vai impedir? Não. Ele impediu Jonas? Não. Mas, o que aconteceu? ele quebrou a cara. Se eu sair da posição, irmãos, eu quebro a cara, e Deus deixa. Mas, se eu ficar na posição, Deus vai honrar eu, vai me honrar, depois de um período de prova, sofrimento, perseguição, Davi, todos eles, Paulo, Jesus, contra a idade, perseguição, uma injustiça, maldade, maldade, e eles ficaram firmes. Eu digo para você, irmão, vale a pena, há uma recompensa. Se com Cristo padecemos, com Cristo reinaremos. Irmão, o teu limite não pode ser a dor, porque o de Jesus não foi. Pastor, eu estou servindo o Senhor, mas está doendo. É ou não é? Estou sofrendo, pastor. Eu estou servindo o Senhor Jesus, mas está difícil. Não importa se é difícil, se está doendo, se está sofrendo, o que importa é perseverar até o fim, fazendo a vontade de Deus. Até a última gota de sangue, amém? Até a última respiração. Seja fiel ao Senhor, irmão. Seja fiel ao Senhor, irmã. Porque Deus dará a cada um conforme as suas obras. Irmão, há algum tempo atrás, eu já vi muitos isso, você também já deve ter visto isso aí. O tempo passa, não é verdade, irmãos? Achei lindo o que a nossa irmã contou aqui, na reunião de conselho, ela falou, duas igrejas, eu tentei corrigir, e eu tentei falar, como mulher de Deus, ungida de Deus, duas igrejas, eu fui lá e falei, isso, 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 Humberto, uma igreja inteira, contra uma pessoa no Espírito. Bom, e ela falou, olha, Deus mandou isso, Deus falou isso, Deus falou aquilo, igreja, isso, isso, as duas não ouviram. escorraçaram ela, humilharam ela, xingaram ela, pisaram ela, o tempo passou, me diga uma coisa, ela está cheia do Espírito Santo aqui, as duas igrejas fecharam. Deus faz justiça, na terra não faz, mas Deus é demorado, irmão, Deus não está vendo, eu tenho que fazer alguma coisa, porque Deus é tolo, porque Deus é burro, porque Deus é cego, eu tenho que virar a mesa. Irmãos, vamos ser inteligentes, a nossa justiça é o Senhor ou não é? Amém? Saiba de uma coisa, irmãos, Deus, ele abençoará o justo, crê nisso? Mas Deus punirá o ímpio, dentro ou fora da igreja, porque Deus não é otário, ele diz, na minha casa, salvo 101, não ficará o engano. Às vezes parece que, você sabe que Jesus sabia que Judas roubava três anos e meio? Jesus sabia que Judas roubava três anos e meio, e não tirou ele do ministério, nem disciplinou ele, porque Deus não mandou ele fazer isso. Há um tempo que Deus permite, Deus falou assim, Abraão, eu não vou destruir os cananeus, porque a medida da minha ira não se completou, tem mais uns anos, daqui a pouco eles vão ser exterminados, depois mais para frente, você vê que Josué acaba com todos, veja, de Abraão até Josué, parece que Deus é, cegueta. Deus não faz nada. Deus, irmãos, está com você, enquanto você está com Ele. Se você decidir estar com Deus, o inferno inteiro se levantar contra você, já perdeu. Se você for firme, haja o que houver, sofrendo ou chorando, caindo nota de cem, ou passando dificuldade, sendo amado ou sendo odiado, se você tiver uma aliança com o Senhor, porque a minha aliança não é com o homem, é com Deus, amém, irmão? Essa igreja não é minha, não é do pastor Geraldo, é do Senhor. E tem, nós precisamos pensar isso, o que você fizer, faça para o Senhor. Porque se você não está servindo ao Senhor com alegria, largue o seu cargo. Porque para o Senhor temos que fazer com alegria, porque aquele que derramou todo o seu sangue, ou vir de mim, ou de você, ah, eu acho que eu não vou mais pregar o Evangelho. Como é que o Senhor se sente, irmãos? Ah, eu acho que hoje eu não vou no culto. Irmãos, isto é obra de trapo, de imundícia, para o Senhor, ser cerrado no meio, ser morto pela espada, é pouco pelo meu Jesus. Para o Senhor, irmãos, ser cercado de bandidos, ou você nega Jesus, ou eu te mato agora. Irmãos, negar o Senhor, isto é o pecado mais grave, que nós podemos cometer. Nós não podemos negar o Senhor. Está sofrendo? Não nega o Senhor. Está difícil? A cruz está pesada? Tem coisa que está te fazendo perplexo? Não importa, irmão. O Senhor diz, aquele que perceberá até o fim, será salvo. E quantas coisas acontecem, na sua vida e na minha, para nós pararmos? É ou não é, irmãos? O Senhor diz, aquele que parar, eu não me agrado. Aquele que volta atrás, é porco que volta para a lama, é cão que volta para a sua imutícia. Nós não somos daqueles que paramos. Sabe quem que para a mim, irmãos? Sabe quem que me para? O Senhor. Se Ele me levar agora, eu vou. Mas ninguém me para, irmão. Enquanto tiver respiração, enquanto tiver abatido o meu coração, eu vou servir ao Senhor até o último segundo. Se tiver uma multidão comigo, eu vou servir ao Senhor. Se todos me virarem as costas, eu vou servir ao Senhor. Se as pessoas me desprezarem, eu vou servir ao Senhor. Se o meu bopo for lá em cima, Humberto, eu vou servir ao Senhor. Se todo mundo falar, eu vou servir ao Senhor. Porque eu tenho uma aliança com Ele, Ele me salvou, Ele apareceu para mim, numa visão. Ele me levou ao terceiro céu. Eu sei o que eu estou falando, irmão. Vale a pena morrer por Cristo. Vale a pena, irmão, sofrer por Cristo. Nós não sofremos 0,001 que Jesus sofreu por nós, irmão. É uma vergonha. Que o teu limite não seja a dor. Se está doendo, não pare. Porque se o nosso limite é dor, nós estamos preservando a nossa carne. Aquele que preservar a sua carne, perderá a sua salvação. A hora que estiver doendo, irmão, é a hora que a unção começa a crescer na sua vida. Antes de uma grande vitória, uma grande unção, uma grande bênção, vem uma grande tempestade, um grande sofrimento. É ou não é? Não saia da posição, hein? Porque você vai perder tudo o que você semeou. Por um ato impensado, Israel perdeu tudo. Você não vai perder, amém? Nadou, 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 e vai morrer na? Na praia, não. Então vamos, aí, a nossa irmã Rosana vai louvar. Se você tiver uma semente, faça isso com alegria. Porque Deus ama o que dá com alegria. Quando você não tiver alegria de vir no culto, fique em casa vendo novela. Quando você não tiver alegria de ler a Bíblia, vai e fecha a Bíblia. Porque pro Senhor, Ele só recebe o que fazemos com? E esse, nós estamos aqui por quê, irmão? Por obrigação, por tabela, para os irmãos não dizer que nós estamos desviados. Não, nós estamos aqui, irmão. Irmão, você não sabe a alegria que eu estou de estar aqui com os irmãos? Você não sabe a alegria que é pra mim mandar cada áudio. Às vezes eu não posso sair, às vezes eu tenho, quero, sabe? Mas o Senhor diz, não, filho, faça isso. E nós estamos na administração do Espírito. Eu não mando na minha vida, irmão. Eu não posso viajar, eu não posso fazer isso. Se eu consulto o Senhor, porque quem manda na minha vida, irmão, é Deus. E eu espero que na tua vida, quem manda em você não é você. Porque se você manda em você, você não é um homem ou mulher espiritual. Porque quem manda em mim e você é o Espírito Santo. Amém, amados? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.